Existe alguma lente intraocular que não pode ser usada em quem tem problema de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar um comentário, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com pessoas que possam estar tendo problema de visão. No dia de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a escolha da lente intraocular. Inclusive, este vídeo está sendo feito em cima de um comentário feito por um seguidor que questiona, para quem tem problemas de retina, existe alguma lente que não possa ser implantada? Inicialmente, então, só para resumir, catarata é quando o cristalino, que é a nossa lente natural que existe dentro do olho, acaba ficando opaco. Então, quando o cristalino está opaco e vira catarata, nós precisamos fazer uma cirurgia para remover este cristalino que está opaco e no lugar dele nós vamos implantar uma lente intraocular. Muitas pessoas perguntam até se o implante da lente intraocular é obrigatório. Sim, ele é obrigatório, porque na realidade não adianta tirar o cristalino que está estragado e deixar o olho sem cristalino. Afinal de contas, esta lente natural está ali porque ela precisa estar. Ela ajuda a imagem a cair focada na retina. E se nós não tivermos cristalino, pelo menos na grande maioria dos casos, a não serem casos bem excepcionais e bem raros, a falta do cristalino vai fazer com que a imagem fique muito embaçada. Então, nós vamos removê-lo. Hoje em dia, a cirurgia de catarata é a facoemulsificação, que é uma cirurgia onde nós removemos o cristalino com uma incisão muito pequena de 2 milímetros. E através desta mesma incisão, então, nós vamos implantar a lente intraocular, que geralmente é de acrílico. Antigamente, não existiam muitos modelos de lentes intraoculares. Inclusive, não havia muita opção para o paciente. Era simplesmente colocada uma lente pensando em substituir o cristalino que foi removido. Mas hoje em dia, a gama de lentes que nós podemos optar é muito grande. Inclusive, visando coisas como, por exemplo, corrigir o astigmatismo, corrigir a presbiopia. E isso depende muito de cada caso. É claro que nós precisamos levar em consideração características do paciente, como, por exemplo, o estilo de vida, o que ele deseja em relação ao uso ou não de óculos, características do olho, como, por exemplo, a própria curvatura da córnea, várias características, como até o olho seco e, principalmente, características da retina. Por quê? Porque, por exemplo, lentes como as bifocais e trifocais são lentes que exigem muito do funcionamento da mácula, que é a área central da visão. Porque essas lentes projetam, ao mesmo tempo, o foco de mais de uma distância, ou seja, o foco de longe e o de perto, ou então o de longe e o de perto e o intermediário. E isso faz com que parte da luz seja utilizada para cada distância. Então, para cada distância específica, existe menos luz chegando na mácula. E se o funcionamento da mácula não estiver perfeito, a percepção da imagem vai ficar deteriorada. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que tem uma degeneração macular relacionada à idade e já está deixando a mácula com defeito, não adianta nós querermos implantar uma lente bifocal, pois isto vai levar a um prejuízo para a acuidade visual do paciente. Esta mácula não vai conseguir captar de forma adequada a imagem que está se formando. Então, sim, é necessário ficar bastante atento a isto. É claro, não são todas as lentes que estão contraindicadas. Inclusive, existem hoje em dia as lentes de foco estendido que conseguem dar um foco para a distância, até uma certa distância intermediária, onde aparentemente não existe contraindicação para pessoas que têm problemas de retina. Inclusive, recentemente eu estava no congresso do Euretina em Amsterdã, agora em 2023, e foi mostrado o uso destas lentes de foco estendido em pacientes com problema de mácula e inclusive com ótimos resultados. Da mesma forma, as lentes tóricas, por exemplo, que são lentes utilizadas para corrigir o astigmatismo, não são contraindicadas em pessoas que têm problema de retina. Mas sim, as lentes bifocais e trifocais não são as lentes ideais para serem implantadas em pessoas que têm problema na retina. Então, se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, é importante conversar muito bem com o seu cirurgião antes da cirurgia, para que seja feita uma avaliação bem ampla do seu caso, levando em consideração não apenas o seu desejo de corrigir o grau de diminuir o uso de óculos, mas também as características do olho, porque existem algumas situações que são determinantes em indicar uma lente ou outra. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, não esqueça de deixar um comentário, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitrio.